Caro usuário, eu sou o Lamarque Santos, da equipe do Centro Escolar do INEB. Neste vídeo, apresentaremos orientações para o preenchimento das informações sobre o tempo integral no sistema de educações. Primeiramente, é importante saber que considera-se aluno em tempo integral aquele que está em atividades escolares por no mínimo 7 horas diárias ou 35 horas semanais. As atividades escolares compreendem o tempo de escolarização, o horário das refeições realizadas na escola e as atividades complementares. No sistema EducaCenso, os alunos de tempo integral poderão ser declarados de três maneiras. Caso 1. Turma de escolarização com tempo de duração maior ou igual a 7 horas. Essa forma de declaração deve ser utilizada quando todos os alunos da turma permanecem na escola em atividades de escolarização em período integral. Nesse caso, é preciso informar no cadastro da turma o tipo de atendimento e escolarização, o dia da semana e o horário de funcionamento, declarar a etapa e os componentes curriculares. Caso 2. Turma única de escolarização e atividade complementar com duração maior ou igual a 7 horas. Essa forma de declaração deve ser utilizada quando todos os alunos da turma de ensino fundamental ou médio permanecem na escola em turma única de escolarização e atividade complementar em período integral. Nesse caso, é preciso informar no cadastro da turma os tipos de atendimento, escolarização e atividade complementar, os dias da semana e o horário de funcionamento. Deverão ser declarados a etapa da turma, os componentes curriculares e as atividades complementares realizadas pelos alunos. Nesse tipo de turma, é possível informar, além dos docentes, os profissionais, monitores responsáveis pelas atividades complementares. Caso 3. Turma de escolarização e atividade complementar com soma das cargas horárias das turmas maior ou igual a 7 horas diárias. Essa forma de declarar deve ser utilizada em duas situações. Quando parte dos alunos frequentam turmas de atividade complementar em turno contrário ao das turmas de escolarização, permanecendo na escola em período integral. Ou, quando todos os alunos frequentam turmas de atividade complementar em turno contrário ao das turmas de escolarização, porém, em turmas diferentes, diversificando as atividades complementares realizadas pelos alunos, o horário ou os dias da semana das turmas. Importante! Nessas situações, é necessário que o aluno seja vinculado tanto na turma de escolarização, quanto na turma de atividade complementar. Na turma de escolarização, deve ser informado o tipo de atendimento e escolarização, os dias da semana e o horário de funcionamento, e declarado a etapa e os componentes curriculares. E nas turmas de atividade complementar, deverão constar os dias da semana de realização das atividades, os horários e o tipo de atividade oferecida. Em cada turma de atividade complementar, poderão ser informados até seis tipos de atividade. Para conferir a quantidade de alunos em tempo integral da sua escola, acesse o relatório Alunos por Turma disponível no EducaSense. Verifique os alunos que estão em turmas de escolarização e ou atividade complementar, observando especialmente o horário de funcionamento dessas turmas. Outra recomendação é que no período de retificação, entre em contato com a coordenação do centro escolar no seu estado ou município e solicite as informações sobre o número de alunos de período integral na sua escola. Continue assistindo aos nossos tutoriais. E bom trabalho!